Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta à Terra Invicta aqui no canal do Aki, é mais pra ter vocês comigo, vou pedir pra vocês fazerem todas as sinônimas aí que vocês já conhecem E galera, eu estou ao vivo aqui na plataforma Rússia, tá? Se você não me segue, me segue lá, o link tá na descrição, a gente tá jogando isso aqui ao vivo, tomando todas as decisões, tá bom? Vamos lá, considerações, primeiro, no último episódio eu me assustei aqui com, não com a China, com a Rússia pensando que esses caras aqui eram a galera Que era a favor dos alienígenas, tá? Mas não galera, esse cara aqui é a galera capitalista, eles basicamente querem pegar todo o dinheiro possível, tá? Da Rússia, isso tá ok, isso não vai me atrapalhar na minha jogatina, não é tão ok assim, mas ok, não vai de encontro direto a mim, tá? Então, beleza, então o que eu vou fazer galera? Esse cara aqui agora, a gente tinha descoberto essa conselheira aqui, né? Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? Essa conselheira aqui, ó Que é dos caras que a gente tem que combater, tá? Porque esses caras aqui, eles de alguma forma querem virarem protectorada dos alienígenas Isso não é o que a gente quer Então, pra essa mulher aqui, né? A gente vai tentar fazer uns contatos, umas sinônimas aqui, com o que? Com esse conselheiro aqui Esse conselheiro aqui nesse momento, se você parar pra ver, ele tá fazendo aquilo ali O que é aquilo ali? Ele vai justamente investigar esse outro agente aqui dessa outra facção, tá? Enquanto isso, na terra das Américas aqui, nós estamos utilizando esse outro cara aqui Pra aconselhar e tentar deixar a economia dos Estados Unidos aqui um pouquinho melhor E além disso, nós mudamos aqui também um pouquinho a nossa prioridade, tá? Eu estou investindo um pouquinho mais em knowledge, eu realmente preciso de pesquisa Falando nisso, talvez eu devesse largar a mão disso aqui e fazer isso aqui, cara Essa célula clandestina aqui tá fazendo falta pra mim Eu vou colocar mais pontos aqui, ó, do que aqui Por enquanto, deixa dessa forma, qualquer coisa a gente tenta recuperar Eu também não gostaria de perder isso aqui à frente do tempo Mas esse cara tá controlando aqui com 33, esse cara aqui tá controlando aqui com 31 A gente tá com 42, então eu acho que isso aqui tá ok, tá? Deixa eu refazer essa coisa aqui também Beleza? Confirma, passa, vamos ver o próximo turno Missão completa, o quê? Você foi lá e aconselhou a galera e tal, maravilhoso, tá? Continua aí, depois a gente vai fazer outra coisa com ele Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, vamos ver Investigamos a galera, tá? Lealdade é de 25? É isso? A gente já vai ver, deixa eu ver aqui A lealdade dela é de 25, ok? E no Brasil a gente tá aumentando a nossa relação ali pra tentar, né? Fazer uma zunheira ali Você repete a missão, por favor? Continua Por enquanto tá tranquilo Vamos ver se a gente consegue fazer alguma zunheira aqui, né? Perdemos um ponto de controle Aonde? No Brasil Tá, esperado, né? Esperado que os caras iam pegar isso aqui Não tem problema não Novo projeto disponível que é o Science Lab Militar, né? Interessante Mais um projetinho aí que a gente descobriu Beleza Vamos lá, galera Esse cara aqui eu posso conseguir virar um conselheiro Mas não é o caso, ok? Eu quero, na verdade, você que é meu espião Eu posso tentar assassinar esse cara Eu tenho um por cento de chance Então, assim Impossível, né, galera? Impossível Isso aqui é contra o quê? Contra... Utilidade de missão Segurança E os pontos controlados no lugar Então, como a gente não controla quase nada aqui Isso aqui nos atrapalha Consigo fazer Crackdown aqui? Impossível também, ok? Uau O que eu posso fazer pra fazer uma zoeira aqui, galera? Se tá um rest, talvez Se eu botar facilities Realmente eu não consigo fazer muita coisa aqui no Brasil Deixa eu ver aqui, galera, um segundo Porque, galera Realmente não tem muito que a gente possa fazer aqui nesse caso, tá? O que é isso aqui? Ah, você consegue tomar a facção, né? É verdade, tem isso Eu vou continuar Simplesmente mandando uma campanha aqui mesmo Então, bota a grana Faz a campanha pública aí E é isso Não tem muito mais o que a gente possa fazer Eu poderia sair dando Crackdown Nessas nações menores Isso aqui são os capitalistas, isso aqui tá, ok? Mas, por exemplo, eu posso vir aqui Nesse lugar aqui da Crackdown Os Crackdown aqui eu faço com uma certa tranquilidade Eu vou fazer isso com esse cara Ah, e esse cara aqui Eu vou... Vamos fazer survey aqui, eu acho Vamos ver se a gente acha mais alguém aqui Faz aí, beleza E por último Mas não menos importante Você Eu poderia Tentar talvez Estabilizar Essa nação 83% de chance É uma boa ideia Vai diminuir o Unrash Tudo mais, né? E daí a gente vai poder começar A tirar recursos desses caras Se bem que eu acho que já tá bem estabilizado aqui, tá? Deixa eu ver um segundo Ok, galera Algumas coisas que a gente fez aqui Foi, primeiramente, rebalancear o México, tá? Basicamente eu quero aumentar a New Crack dele aqui Que é a democracia propriamente dito Então pra isso eu preciso de Knowledge Knowledge pra gente não é ruim Porque eu realmente preciso dos pontos de pesquisa Então tá ok, tá bom? Tá ok isso aqui A gente investir nisso O único problema é que eu tive que tirar um pouquinho de Unidade Por quê? Unidade ela diminui a democracia de certa forma Então as coisas ficam meio que brigando aqui, tá? Contudo, eu preciso ainda investir em Unidade Pra diminuir essa polarização aqui, né? Na verdade pra aumentar a polarização Pra colocar a galera toda aqui no mesmo traço É muito mais difícil tirar a galera daqui Basicamente isso, tá? Isso aqui por enquanto tá ok Nosso Spoiler aqui tá meio alto Eu posso tirar um pouquinho daqui, né? Ok, deixa eu tirar um pouquinho daqui E as outras coisas fica dessa forma Acho que fica um pouquinho melhor Legal Então tá aí controlado, beleza E esse cara aqui A gente vai utilizar Estabilize Nation aqui Vamos tentar estabilizar ainda mais o México aqui Não tem porquê a gente não fazer isso, tá bom? Legal, perfeito Então todo mundo tá com alguma coisa pra fazer O Canadá aqui vai muito bem, obrigado Nós estamos investindo em Unidade Estamos investindo também em Knowledge Deixa eu ver como é que tá isso aqui A gente tá perdendo um pouquinho disso aqui por torno A gente tá ganhando isso aqui por torno Full Democracy Maravilhoso Significa que o Spoiler pode ser mais baixo, né? Quanto mais democracia Menos o Spoiler Mas eu preciso... É, tá corretíssimo isso aqui, galera E eu preciso continuar fazendo Campanhas aqui De publicidade nesse lugar Ahm... Tá ótimo Roda Pera, pera Projeto Êxodo Que você tá fazendo? Ah, achamos caras Achamos caras Ok, que isso Perfeito Permission Take me there Achei mais alguém Não tô conseguindo ver Simplesmente ele fez ali com sucesso Tranquilo Ah, outra coisa Isso aqui tá ok? Tá ok, né? Beleza A gente tá indo em direção aqui ao nosso controle A nossa pesquisa Que isso Foi estabilizado com sucesso E tal Ahm... Insurgente por lá 1.8 Legal Deixa eu vir pra cá Como é que tá isso aqui? Ahm... Eu continuo perdendo no Craze What the hell? Why? Como? 0.05 0.005 0.001 Não faz sentido a gente tá perdendo Eu tenho muito pouca unidade E um monte de knowledge Sei lá Realmente não sei Campanha pública Feito com sucesso Pode repetir a missão É no Brasil essa, né? Crackdown Beleza Tá? A gente vai fazer crackdown em outros lugares Não precisa ir removendo esses caras Mas daí Vamos começar a encher o patovar dos caras mesmo Tá, galera? Beleza, ok Ah... Primeiramente Vamos fazer o cara do crackdown Ah... Vamos achar aqui onde essa galera tá A galera tá aqui, ó Defendeu esse lugar What the hell Mas tá aqui também Vamos fazer crackdown aqui Crackdown aqui Faz aí e tal 30% só Uh... Sério? Se fosse aqui 1% Ele tá super defendido Vamos ver se tem mais algum lugar aqui Que vale a pena Tentar te remover Esses caras, galera Ah... Aqui talvez Na Malásia 5% só What the hell Cara, ninguém tá tentando controlar Taiwan O que é bem insano Aqui tem muita pesquisa Quanto que é um ponto de cada isso aqui? 11 É bem carinho também Deixa eu ver aqui, galera Um segundo Deixa eu achar onde esses caras estão atuando mais Galera, na verdade A gente vai remover esse cara aqui Vamos dar purge, tá? Não vou gastar influência e tal A gente tá juntando influência Porque a gente quer fazer outras coisas Beleza Ah... Esse cara aqui A gente fez o... O... Gente com... Uh... What? Não Faz o server aqui Vamos tentar achar mais gente Será que vale a pena? Crackdown aqui é... Completamente inótil Talvez eu devesse continuar fazendo campanha aqui Bota a quarentinha de campanha aí Faz com você Esse cara aqui Ele... Pode... Tá Você mandou uma estabilização aqui Cara, a gente vai estabilizar de novo Estabiliza aqui de novo Vamos ver o que vai rolar Eu não preciso exatamente estabilizar Mas eu quero ver Como duas estabilizações ali Vai sortir efeito Confirma Passa Vamos ver Ah... Realmente preciso terminar Nossas tecnologias aqui Galera Essa tecnologia aqui Tá fazendo muita falta Estabilizamos Beleza Continua Ah... Campanha pública Pode repetir Campanha pública Pode repetir Tentando tirar aqui O controle da galera Que tá complicado Que tá complicado Que tá complicado Acordi com sucesso Ok Ah... Vamos pra lá Eu não quero ficar com esse lugar Seria ruim A gente fica acima aqui O que é uma porcaria Então... Simplesmente abandona Essa nação A gente tá aqui A gente tá aqui Só pela zoeira Mel Ah... Vamos... Ok Ok Só isso Ah... Deixa eu... Será que a gente tá aqui? Vamos fazer Clap to... Clap to whatever Só pra pegar a grana e boa Imagina que aqui Teve a mesma coisa Ok Ah... Resposta Tal... Ah... Agora vai começar A andar mais rápido Né? Agora vai começar A andar mais rápido Ok Ah... Crackdown aqui 37% só Uh... Deixa eu ver Onde você conseguiria Fazer as coisas Com um pouco mais Iceland E uma galera lá, né? Nambia Coreia do Norte Vai, tira a escada Coreia do Norte, vai Faz o Crackdown lá Ah... Você Que isso? Coreia Economic Region Ok Ah... Como é que tá o México? Oh, ok Ok, ok Agora sim, galera Agora o México Tá indo pro lado Que a gente quer, né? Ele precisa de um pouco Mais de welfare Aqui Vamos tentar colocar Um pouquinho mais Sponions Começou a encher o saco Vamos tirar um daqui É bom, né? Hum... Aqui eu ainda preciso De 38% Falar sério Trinta e sete Trinta e oito Meu Deus Terrível Fora que tem um welfare Aqui, hein? Reclamando agora Não dá pra colocar mais um Eu vou tirar um daqui Não É por enquanto É isso, né? Então Deixa esse cara Dessa forma O welfare ainda não tá Dos melhores Aqui O welfare Uou! Eu esqueci de colocar O welfare lá Aí tá ruim, né? Deixa dois aí Eu posso tirar Spoils? Não Um pouquinho daqui Não Vou tirar um pouquinho Deixa Deixa funding aí Porque isso vai Melhor no spacelift Outras tranqueiras Aqui, né? Deixa o Canadá assim Tá fazendo knowledge também Maravilhoso Subindo democracia Tal Subindo diversidade É, isso aqui tá ok Seja bem-vindo Ney Tá, esse cara Que tá aqui, galera Eu poderia dar uma estabilizada Aqui de novo Cara, poderia Agora, vale a pena? I don't know Não acho que vale Inclusive, esse cara aqui Ele tá começando a ficar Meio que sem Sem muito Tem o que fazer Faz um advice aqui Faz um advice aí A gente vai gastar 10 de fluência Eu não deveria ter feito isso Mas tudo bem Confirma as atribuições Roda E é isso Fissão completa De advice Mais uma frota Alienígenas andando Pra lá e pra cá, né? Bateu na terra E aí? Tá fazendo zoeira Novo projeto disponível Qual? Social Science Lab Ok A gente vai pesquisar isso Enquanto a gente tem que terminar Essas células clandestinas aqui Cara Muita coisa pra se fazer Pesquisa Completada Do pessoal do Exodus aqui Acompanha pública Ok? Repete aí Crackdown Beleza, beleza, beleza Vamos até lá Esse Crackdown aqui Maravilhoso Ok Roda Acompanha pública Continua Talvez a gente faça outra coisa com você E aí? Próximo turno Novo projeto disponível Energy Lab Ok? Talvez a gente esteja interessado nisso Foi Foi, né? Ok Então esse cara Eu quero Dar um purge nesse cara aqui 63% Faz aí Não vou gastar nada com eles Esse cara aqui O que a gente quer fazer, galera? Deixa eu ver Como que seria um Crackdown aqui 1% 1% não adianta, né? Cara, isso aqui vai ser muito difícil Meu Deus Continua fazendo campanha, então Beleza Esse cara aqui Deu conselhos Tal Welfare aqui Tá ruim, né, galera? Não precisa subir O Anocracia O Knowledge aqui Tá ruim Tem que vir com alguma coisa Nessa linha aqui Tem que ser alguma coisa Nessa linha Eu tenho que continuar subindo Na unidade Fala sério A gente tá com 38% Tá quase lá, né? Vai 37 Não é tão ruim assim 24 35 Pronto Assim Tá que vai? Deixa esse cara aí desse jeito Você continua Estabilizando a nação Vai Estabilizando Acho que foi Tá fazendo campanha Esse cara tá fazendo Campanha E esse cara tá fazendo Pode, ok Confirma E só vai Vamos mais uma rotada Aqui, galera Vamos ver Pega mais um ponto Nos Estados Unidos Complicado pra mim Porque eu não tenho Limite pra isso Base alienígena Detectada Inclusive eu esqueci De fazer a pesquisa Meu Deus Detectamos um monte de coisa Global Research Completada Tal Cara, deixa eu ver Tá, eu ainda fui o cara Que mais contribuiu pra essa Então tá de boa Tá de boa Por enquanto tá tranquilo Ok O projeto dos alienígenas Já a gente faz Estabilizou Tranquilo Repete aí Tempo que a gente tá Sai dali Campanha pública Ok Esse cara Repete Esse cara continua A gente vai testar Outro Crackdown lá Se tá difícil ou não Não precisava muito Aumentar isso aqui Falhou Falhou velho Repete Tá Deixa eu só ver Esse cara aqui tá protegido Não Ok Então a gente vai conseguir Na real Esse cara aqui Talvez ele tenha que Investigar outras coisas Aliança terminou Aparentemente alguém Tá fazendo alguma zoeira lá Tem que lá ver Crackdown aqui Impossível Certo 3% Tá indo né Devagarzinho tá indo Mas você na verdade Tem que investigar A nova coisa Alienígena lá Escrito correto Esse cara aqui Tá estabilizando Maravilhoso Esse cara aqui Tá investigando Tranquilo Vamos ver aqui As pesquisas estão ok Eu não vou trocar Minha pesquisa ainda Eu realmente quero terminar Isso aqui Tá quase lá né Vamos só comparar aqui Com as outras Com as outras facções Galera O que a gente tá fazendo O que esses caras Têm de recurso O que a gente tem Vamos lá Olha só Nós estamos fazendo 3.8 de grana Por turno né Que é mais do que Qualquer um Talvez não mais Do que os capitalistas A gente não manja Dos capitalistas né É isso Os servants Eles estão acima aqui Isso aqui em teoria Deveria fazer a gente Conseguir tirar eles Mais fácil Não tá sendo verdade isso Estamos fazendo 2.5 de influência Que é menos Do que a academia Mas a academia Tá ok A gente não precisa Se preocupar com ela Os servants Estão fazendo menos E o projecto Exodos Tá fazendo menos Então assim Tá ok Principalmente os servants E o protectorado São os caras mais complicados Sobre tecnologia 12.5 pontos Por torno Provavelmente não é muito A gente tá fazendo A mesma coisa que os servants Pode ser complicado Mas tá ok E o lift 0.02 O que é muito 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 baixo Mas aparentemente Ninguém tá fazendo Muita coisa também Então por enquanto Está ok Então olhando os status Aqui a gente tá tranquilo Deixa eu ver lá no México Tá Confirma as atribuições Aí vai Vamos rodar mais um turno Vamos rodar mais um turno Eu vou sair sempre tirando Esses caras agora Tranquilo O que foi? Eles não vieram em paz A galera veio fazendo o que? Solar System Tá Eles estão fazendo estruturas Militares No sistema solar Tá bom Ok Então a gente já sabe Que os alienígenas Não vieram com a missão de paz Estabilizou Tranquilo Continua aí Talvez a gente faça Alguma coisa diferente Campanha pública Ok Continua aí Talvez a gente tenha Alguma outra opção Qual é alguma coisa diferente Projeto completo Finalmente Meu Deus Demorou infinito Origem dos alienígenas Maybe Talvez a gente precise disso Science Lab Cara É importante pra gente Energy Lab É insanamente importante Tem muita coisa importante Aqui pra gente Muita coisa Muita coisa Isso aqui Tecnologia Bônus Tal 50% Cumulativo Etc Ou a origem dos alienígenas De uma vez por todas A origem dos alienígenas Vai demorar demais Galera Tá Talvez Energy Lab Não seja uma má ideia Militar Lab Militar Lab Não faz muito sentido Vamos com o Energy Lab Selecione isso aí Quando a gente tá contribuindo bem aqui Então tá tranquilo Ok Beleza Feito Vou deixar passar o turno O que que vai rolar O que que você fez Investigou Tal Beleza Vamos ver o que ele descobriu Fizemos o Purge Lá Lá da galera Vai pra lá Fizemos o Purge E nos colocamos aqui Isso tá ok Com os meus limites Então tá tranquilo Ok Perfeito Esse cara galera Quer saber Eu vou fazer um esquema com ele Porque ele é muito bom Pra dar esse Purge E salve engano Bom Deixa eu rodar o turno A gente vai olhar Salve engano É o Persuasion Que vai no Purge Ok Lá da Norte Coreia Ok Isso aqui a gente já sabe Iceland Tirou a aliança com o Canadá Tá bom Deixa eu só ver Quem tá aqui na Turquia Nossa Nossa Senhora Nossa Senhora Crackdown Ok Impossível Legal Crackdown Ok Impossível Eu tenho que sair Zoando esses caras Tá Tem que sair zoando Esses caras Aqui na Norte Na Coreia do Norte Vamos colocar aqui Tudo no Lepton Whatever Deixa eu achar Aqui onde mais Eles estão controlando Galera Um segundo Aqui na Nambia Já tem um crackdown Aqui Tá vendo Galera Então o que a gente vai fazer A gente simplesmente Vai tirar esses caras daqui Dá um Porje aqui Deixa eu ver uma coisa Aquele conselheiro meu Esse cara Ele já deve ter Alguma XP aqui A gente tá esperando 40 pontos Não né Eu vou ver isso aqui Não necessariamente Streetwise Da onde espionagem Segurança Da onde investigação Eu gostaria Eu gostaria de ganhar Um pouco mais De persuasão Na real Persuasão Seria melhor E a gente pode Comprar isso aqui Pra você Vai dar uma grana Life Science Research E mais um De whatever Aqui É simplesmente Por dinheiro Isso aqui É uma organização Ok Pra se comprar E tem essa aqui Também Custa 100 Que vai me dar Mais 9 De persuasão Mais 1% De spoils As duas fazem sentido Isso é uma capacidade Boa pra organização Tem alguma outra Que a gente deveria Dar preferência Por exemplo I don't know As duas fazem sentido Isso aqui é grana E tal Comprar org Isso aqui também A gente compra Então Comprar essa org Aqui também Pronto Isso aqui vai aumentar Muito a nossa capacidade De produzir coisas Finalmente Ok Esse cara aqui Ele tem a administração É pra isso Beleza Eu vou colocar Um pouco mais De persuasão Ou Streetwise Nesse cara Streetwise É bem insano Pega Streetwise Pronto Tem um cara Aqui Era você mesmo Era o cara De administração Isso aqui Isso aqui Tá dando Um monte de encaro Cara Eu fiz uma besteira Porque isso aqui Eu deveria ter colocado No cara mais certo Porque ele dá Defender interesse Controlar a nação E Cetar A Política nacional Ele dá 1% De spoils Ok Isso aqui dá 1% De life science Talvez Isso aqui Eu deveria ter dado Pra esse Cara De ciência Cadê o cara De ciência Esse cara De ciência Maybe Não tenho certeza Disso Mas ok Deixei A gente pode Recrutar alguém Vamos recrutar Galera Deixa eu pensar Aqui um pouquinho Ok galera A gente vai contratar Esse cara aqui Porque ele tem 9 de admin E 9 de admin Basicamente vai melhorar Todas as nossas ordens Que a gente já tem aqui Então faz muito sentido Fora que ele gera Um pouquinho de influência Gera pesquisa Gera dinheiro É um cara bem decente Vamos recrutar esse cara Enfim Beleza Então ele está ali Recrutado com sucesso Beleza Fecha isso aqui Tranquilo E agora vamos fazer As tranqueiras Esse cara está aqui É um conselheiro Desse lugar A gente está na China Você não consegue Melhorar a relação Você consegue fazer Crackdown Defender interesses Na verdade Você consegue controlar Vai estabilizar a nação E buscar no lugar Ele não tem muitas coisas Que ele consegue fazer Talvez eu tenha que Desfazer desse cara Aqui agora Vem estabilizar Essa nação aqui Para a gente Por favor Estabilizar Thank you Esse cara aqui Ele meio que faz As mesmas coisas Tá vendo galera As mesmas coisas Que o outro As mesmas coisas Que esse cara aqui Tá vendo Então talvez galera Ó Minha só Talvez seja a hora De Você tem 9 de persuasão Meio foda 9 de persuasão Fica fácil controlar Mas já não está Controlando nada mais Então Maybe 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 Esse cara aqui Seja o cara A se jogar fora Vem fazer survey Nesse local aqui Por favor Thank you Esse conselheiro aqui Ele pode continuar Fazendo campanha De publicidade aqui Joga uma grana Quarentão Tranquilo Esse cara Acabou de fazer Porje Nesse lugar Certo Foi exatamente isso Vamos ver qual o próximo lugar Aqui que a gente quer tirar A galera Por exemplo Por exemplo A gente poderia Tentar tirar Esses caras daqui Crackdown Aqui 27% de chance Aqui é quanto? 2 Tá Peraí Vamos ver os maiores Eu citei na Isla Da Nambia Tira lá Crackdown lá Crackdown lá Crackdown lá Por favor Thank you Por enquanto Tá tranquilo A gente só tá Tirando essa galera Dali mesmo Esse cara veio pra cá Tá aqui Esse cara tá Velho Tem dois caras na Nambia Não, não, não Então peraí Eu escrevo aqui Down em outro lugar Faz lá Em A Isla Melhor Então vai Pronto Muito melhor Esse cara tá aqui Esse cara tá aqui Pronto A gente já pode rodar O turno dessa forma Certo? As coisas vão melhorar bastante Deixa eu ver como é que tá O México Tá melhorando Deve realmente tá A gente tá com um pouquinho De welfare Aqui abaixo Até pode aumentar 21% Talvez 21% Ficou pesado Deixa sim Por enquanto Tá ok Tá ok Como é que tá aqui em cima Uma oferta Também tá faltando um pouquinho Vamos aumentar um pouquinho De spoils Pronto Deixa assim Vamos ver o que que vai dar Ok Investir em tudo é complicado Né Mas só vamos Ok Despausa Survey location Take me there A gente achou alguém aqui Aparentemente ninguém Ok A gente realmente não tá achando Ninguém aqui Quem tá aqui velho Pera aí Ninguém que me preocupa Ninguém que me preocupa Ok Aqui já tem crackdown também Interessante Poderia fazer crackdown nesses caras Tomar o lugar Crackdown feito Ok Tomar o lugar Fazer purge E pronto Isso aqui Estabilizei ali Repete a missão Continua Acompanha público aqui Repete a missão Continua Encontramos a iniciativa Legal Deixa eu ver como é que elas estão Deixa eu fechar Estão fazendo uma grana Estão na zoeira Estão na zoeira Estão na zoeira Mas eles também galera Não nos interessa muito Não vai fazer tanta diferença Aqui pra gente Próximo turno Falhamos em fazer o purge Parabéns Isso é muito bom Novo projeto disponível Laboratório de Xenologia Tá Esse cara aqui Eu quero vir em Iceland Purge em Iceland Vai lá fazer Esse cara aqui Eu quero fazer Crackdown aqui embaixo Na real aqui Já tinha crackdown Por que eu tava tentando Faz purge aqui Purge aqui Pronto Por isso que deu erro né Eu achei um cara aqui Eu não sei quem é Ok Investiga Survey location Beleza Tá pronto Tá pronto Deixa eu ver se apareceu Alguém aqui galera Que vale a pena recrutar Ok galera Nada pra se fazer Só confirmar E esperar o próximo turno Só que Eu vou encerrar esse episódio E a gente continuar no próximo episódio Mas por isso que vocês estão comigo Um abraço no Arca E até mais Tchau tchau